Neste momento, o presídio continua cercado por policiais. A polícia mantém o cerco desde o início da tarde e a situação lá dentro parece ser bastante complicada. Ainda não sabemos se há vítimas. O comandante da polícia diz que não haverá negociação com os presos e que a rebelião será controlada. O secretário de segurança do estado esteve aqui supervisionando a operação. Voltaremos ao vivo com outras informações a qualquer momento. Que nada. Ninguém sabe de nada, ninguém tem formação. Parece que estão falando de objetos. Tem gente lá dentro. Meu pai tá lá dentro, Cleiton. Nem sei se ele tá vivo ou se ele tá morto. Cara, eu não posso ficar aqui sem fazer nada. A gente podia falar com o Fábio. Sei lá, ele é advogado. Deve ter alguma ideia do que a gente pode fazer. Fábio? É, cara. Ele não tinha se oferecido pra ajudar teu pai? Boa, Cleiton. Eu vou falar com o Fábio. Vem pra gravar, seco. Ah, é? Ai, só o Patrick mesmo pra acreditar que a gente ensaiou essa galera toda e depois malogou o Giga. Cala a boca, mané. Ai, se der sorte, a gente consegue pegar o Patrick apanhando. Então vai, então vai. Grava. Em nome do povo brasileiro, venho fiscalizar esse restaurante. Ah, é? E você é fiscal de quê? Do presidente da república, amigo. Sou fiscal de Sarney. Sarney? Mas Sarney não era presidente de quando era mesmo, hein? Deste ano, companheiro. 1986. Esqueceu? Esqueci. É, mas aposto que de aumentar os preços você não se esqueceu, né? O país está em guerra contra a inflação, sabia? Aumentar os preços é crime! Mas, Tique, olha só, eu não tô muito bom pra doido hoje, não, cara. É melhor você parar com essa maluquice aí, senão eu vou começar a aumentar a sua cara. Como é? Ameaçando o fiscal de Sarney? Então, em nome do povo, você está preso. E esse restaurante, interditado. Todos pra fora! Abaixo a inflação! 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 André? Oi. Foi por estar aí, Marcelo. Não, mas ele foi visitar um cliente. Por quê? Aconteceu uma parada muito grave. Não sei o que fazer, pra onde ir. Caramba! Entra! Vou pegar um copo de água pra você. Isso tem que acabar! É por isso que o país não vai pra frente! Parar com isso! Mas o que é isso, rapaz? Você ficou maluco? Você quer falir o chico? O que é? Eu vou levar você pra delegacia aqui. Pode levar! Pode levar, tá? Porque o criminoso aqui não sou eu. É esse estabelecimento que tá praticando preços abusivos. Socorro! Me solta! O que é que deu nesse menino? É isso aí! Eu colhi o molde. Eu acho que qualquer coisa. Ele tá... É, ele era normal, não era? Eu acho que foi alguma coisa que ele comeu. Não, pode ser computador. Me falaram que ele fica o dia inteiro na tela do computador, daí confunde real com virtual. Isso é distúrbio de personalidade. Peraí, 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 gente. Isso não tá no roteiro, cara. Vocês têm que seguir. Nos anos 80 quase ninguém tinha computador. Tem que se ligar nisso. Entendeu? Não, 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 pera. Não tô entendendo nada. Eu vou te dar deixa, aí você continua. Tá? Mas é muito feio. Isso é história da pátria. Eles querem me calar, mas não vão conseguir. Peraí. Chega, agora chega. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Que dizia mal que você tá falando comigo? Eu vou dizer uma coisa pra você. Você pode continuar gritando. Grite à vontade. Mas longe daqui. Vai embora. Ih, vai embora, seu filho. Vai embora. Vai embora. Isso, vai embora. Muito bem, Silva. Isso mesmo. Que loucura. Coitado do esquisito do Patrick, né? É, cara, acho que ele vai ter que ser internado, viu? Esse carro de Sarney, pô. Eu nem era nascido em 86. Sarney? Eu não era, pô. Quanto lá você? Meu pai tá no meio de uma rebelião de presos, Marcela. Não sabe pra onde ir, pra onde correr. Ele não é bandido. Ele não participa de uma facção criminosa, entendeu? Coisa horrível, André. Ele tá precisando de ajuda e eu, daqui do lado de fora, não posso fazer nada. É só rezar. A gente vai pensar em alguma coisa, calma? Não dá pra ficar calmo. Eu tô desesperado. Vai tudo pra mim. Se alguma coisa acontecer com ele, eu... Fica sem mercado. Calma.